Fuge do cavaco, o arrago mano estourado E a sua mala e solta o som e roda essa parra, menino Que o velho chegou, ô papai Mas se sabe o doce, ô Eu convidei todas as meninas pro rolê no meu barraco Hoje vai ser desmandedo, já caiu com meu salado Quando chega sexta-feira eu fico doido pra gastar Pode chamar os amigos, fizeram, vai estar lá É que hoje vai ter festinha, aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de barro É que hoje vai ter festinha, aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de barro É que hoje vai ter festinha, aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de barro É que hoje vai ter festinha, aqui dentro do meu barraco É que hoje vai ter festinha, aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de barro É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequenzado É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vou te arrastar pro beco, vai ser sequenzado É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequenzado 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 É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequenzado